As capitais brasileiras concentram cerca de 75% da capacidade total de hóspedes no Brasil. Os números são de uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, que mostra dados como números, tipos de estabelecimentos, porte e categoria. O estudo traz o número de estabelecimentos de hospedagem nas capitais e regiões metropolitanas. A região metropolitana de São Paulo, por exemplo, concentra o maior número de estabelecimentos, 1.323, e capacidade total de hóspedes, 146.381. Já o Rio de Janeiro tem 609 estabelecimentos e uma capacidade de hospedar de 83.130 pessoas. Belo Horizonte está em terceiro lugar, com 589 estabelecimentos e capacidade total de hóspedes, de 48.393. A região metropolitana de Salvador concentra 516 estabelecimentos e capacidade total de hóspedes, de 50.158. A pesquisa demonstra ainda que quase metade dos estabelecimentos de hospedagem são hotéis. A pesquisa analisou mais de 7 mil estabelecimentos e mais de 300 mil suítes, apartamentos, quartos e chalés, com capacidade total de cerca de 740 mil hóspedes.